Música Meu Deus, quero fazer-te um pedido O sentido de me proteger O demônio está solto na terra Com fogo faz guerra sem ninguém te ver A mulher com quem casa e pra sempre Me jogo na frente e gostar de comer Ela nunca pensava que um dia Um parceiro faria meu nome crescer Vou pedir as serenhas do mar Pra livrar-me do mal que me faz Confortar e a mulher sem cultura